Bom dia pessoal, meu nome é Jilene do canal Vlog Jilene, sejam todos bem-vindos ao meu ao meu cantinho, né? Quem gosta de vídeo de cultivo já dá o joinha, assine no canal e ative a notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Hoje pessoal, eu estou aqui para poder estar colhendo o primeiro tomate, né? Que está aqui maduro. E aqui em casa, pessoal, como o tempo é muito quente, eu acredito que não só o tomateiro, mas todas as plantas nessa época estão sofrendo bastante com o tempo aqui. Então, teve algumas coisas aqui do canteiro que eu tive que arrancar, porque eu não suporto o sol, né? No caso, os vasos que seriam de vasilhas descartáveis, tem alguns que eu deixei, uns dois ou três, né? Dos pimentões, uns dois pés de couve e o pé de inhame, que depois eu vou estar filmando para vocês. Porque como o tempo está muito quente, então não adianta eu estar cultivando, né? Gastando água e o rendimento é pouco. Então, aqui, esse pé de tomate, ele está assim, ó, dando essas folhinhas aqui amareladas. Não sei se é o sol, não sei o que que é, mas ele sempre atrasa, né? Vai amarelando e vai dando isso aí. Todos os pés de tomate que eu planto aqui é assim, quando não dá pulgão, né? Mas eu acredito que seja o sol, né? Que olha só como que está as folhinhas todas enrugadas. As folhinhas vai enrugando, enrugando, a amarela até morre. Mas aí eles deram bastante tomate aqui, ó. Eu vou estar colhendo esse aqui, né? Olha só. Tem que ter cuidado aqui, pessoal. Colher aqui e mostro para vocês. Aí, pessoal, esse aqui também é a mesma coisa. Ele foi enrugando, enrugando. É tanto que eu coloquei ele aqui desse lado da sombra, né? Ele bate só o sol da manhã. E até secou e ficou esses dois. Só esse aqui, ó. Que eu não sei nem se compensa deixar, né? Porque gasta bastante água. Aí tem esse aqui, ó. Que murchou. Não vai prestar. E já tem esses dois aqui, ó. Que eu vou tentar aproveitar. Já, já eu mostro para vocês a minha colheita. Aqui, pessoal, é o resultado da minha colheita de tomate. Olha só. Eu não deixei madurecer muito, não. Porque... Porque comer de bicho pegar, né? Comer. Aí, eu já arranquei para fazer uma saladinha. Que é o tomate... É... Andréa, né? Se não me engano, o nome dele. Bem bonito. E esse aqui... Já é outro tipo de tomate, ó. Muito lindo. Aí, eu vou estar fazendo a saladinha dele. Aí, eu queria só compartilhar com vocês o tomate. Que a primeira colheita lá dos tomates, né? E é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá o joinha, né? Não se esqueça de se inscrever. Ativar a notificação. Para não perder nenhum vídeo como esse. Tenham todos um ótimo dia. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.